Música Depois de emocionar a avenida falando de escravidão, a vice-campeã do carnaval de 2018, o paraíso do Tuiuti, vai contar uma história que parece ficção, mas é real. Em 1922, um bode chamado Yo-Yo foi eleito vereador de Fortaleza, no Ceará. É a partir desse fato que o enredo vai se desenvolvendo. O nosso convidado vai revelar como transformou o bode em personagem do carnaval. Música Eu sou o Jacque Vasconcelos, carnavalesco da Paraíso do Tuiuti. Música O bode Yo-Yo foi apresentado a mim por um grande amigo que é cearense, um jornalista chamado João Gustavo Mello. E ele me trouxe há uns 3 ou 4 anos. Eu estava na Paraíso do Tuiuti já fazendo um outro enredo sobre o Ceará, que era sobre o boi mansinho. Falava de um boi que tinha virado santo e tal, que era uma história muito deliciosa também. E ele resolveu me falar sobre o bode Yo-Yo naquela época, porque achou que tinha a minha cara, que tinha a cara da escola e tal. Eu falei, poxa Gustavo, beleza, eu adorei, mas eu acho que ainda não é o momento. Porque eu acredito que os enredos têm um momento de nascer. Eles dizem para você a hora certa de virem para a avenida, né? E o Yo-Yo ficou guardado. A ideia de se fazer o Yo-Yo ficou guardada. E depois do carnaval do ano passado, que nós tínhamos um enredo muito denso, eu falei, cara, a gente precisa de um enredo agora para dar uma relaxada. Eu acho que o Yo-Yo está começando a berrar dentro da gaveta. Está na hora dele sair, ele está com vontade. O meu rosto tem cabelo na reda. O Curitiba me representa. Meu paraíso escolheu o Ceará. Vou, 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 já. Vai, 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 vai. Viajei para o Ceará, fiquei três dias lá no Ceará, complementando a pesquisa prévia que eu já tinha feito aqui. E aí o Yo-Yo se apresentou na minha frente. Eu conheci o Yo-Yo assim, sabe? Cara a cara. E aí eu percebi que a gente estava no caminho certo e que esse ano era o ano dele vir para a pista. O enredo se transformou completamente quando eu cheguei no Ceará, quando eu falei com as pessoas, quando as pessoas começaram a me abraçar, começaram a abrir a casa delas para eu conhecer a família, sabe? E eu vi as cores e eu senti o mar. Eu falei, cara, esse enredo tem que ser reescrito urgente, porque o que eu fiz não tem nada a ver com o espírito que o Yo-Yo representa. E eu senti lá que o Yo-Yo tem uma representatividade muito grande para o cearense e para as pessoas de Fortaleza. Dentro do meio carnavalesco, a gente costuma dizer que o carnaval é na avenida. Não adianta você ficar analisando barracões, fantasias soltas que aparecem para você olhar, ou um samba gravado. A hora que acontece a mágica, naquela hora do desfile, entendeu? E ano passado, a mágica aconteceu no nosso desfile. E eu acho que tinha muita energia concentrada naquela pista e naquele samba, naquela voz, porque nós estávamos falando sobre as consequências da escravidão. Então, de uma certa maneira, todo mundo que estava ali dentro estava cantando para os seus antepassados, para as pessoas da sua família, para o momento atual que elas estão vivendo, das dificuldades do desemprego. Então, assim, aquilo tinha muita verdade. Então, eu acredito muito nisso, nessa energia que as pessoas potencializam na hora que elas se agrupam. Não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso, é meu bastião, meu tuyoti, o quilombo da favela, é sentinela da libertação. O bode Yo-Yo serve como uma brincadeira de reflexão. Ele ter sido votado isso lá em 1922 já é como forma de protesto, uma forma de insatisfação das pessoas, mas é um protesto bem-humorado, é uma coisa que é muito nossa, que a gente não pode perder. Mesmo nesses tempos de tanta intolerância, de tanta raiva das pessoas, a gente não pode esquecer que isso é o que faz o povo brasileiro ser tão legal. O bode Yo-Yo vai dar muito o que falar ainda, e no desfile o berro dele vai ser bem alto. Jaque, muito obrigada pelo seu tempo de vir aqui contar um pouquinho desse carnaval, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso de novo. Boa sorte pra vocês. Ah, eu que agradeço. O tuyoti agradece o carinho, e contem com mais um grande desfile da parede do tuyoti, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Simbora São Cristóvão!